Na hora de Deus começo Na hora de Deus começo Padre Filho e Espírito Santo Padre Filho e Espírito Santo Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo Por ser o primeiro verso Por ser o primeiro verso Que pra São Gonçalo eu canto Que pra São Gonçalo eu canto Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo São Gonçalo está se rindo São Gonçalo está se rindo De pezinho na tripeça De pezinho na tripeça Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo No reino do céu se veja No reino do céu se veja O dono desta promessa O dono desta promessa Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo Que o Romero são de longe, que o Romero são de longe Não podem vir todo dia, não podem vir todo dia Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo Despedida, 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 despedida São Gonçalo vai-se embora, São Gonçalo vai-se embora Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo São Gonçalo se despede, São Gonçalo se despede Pra nós esperar na glória, pra nós esperar na glória Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo Ora viva São Gonçalo